Olá meninos, meus meninos, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Gente... Eu tava muito cansada, eu tava tentando pegar uma garotinha aqui, eu tava com dúvida Então, na verdade, eu queria falar que eu pedi pra vocês com atenção E eu preciso da... preciso da banho no meu gatinho Então, ele precisa de beber água Aqui, gato Gente, eu não tenho... dá muito trabalho com gato Gato... o seu gato... Que? Aqui Oi Miguel, vem pra cá Eu vou dar banho aqui no gatinho, né? Ô Gabriel, eu tenho que estudar pra mim não ficar na escola Então, eu vou levar o seu gatinho pra mim, né? E já começou a gravar Ô Gabriel, eu tenho que colocar a roupa da escola E já começou a gravar Eu tenho que colocar roupa da escola Deixa eu pegar aqui no gatinho Deixa eu pegar aqui no gatinho E eu vou... Mãe, eu tenho que colocar a escola Mãe, eu tenho que colocar a escola Mãe, eu tenho que colocar a escola Cadê tu, menino? Por quê? Cê não para de pular Fica quieto, criança Poxa Tá aqui Eu tenho que colocar a escola É pra você Gente Agora vamos entrar a escola, né? Vamos entrar a escola Aqui na escola tem várias maçãs Tem uma ação infinita E eu aproveito É... 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 Nada não Deixa eu levar Deixa eu levar Bota na escola Aqui eu vou... Vem cá, Denise O Gabriel, eu vou aproveitar um trabalho de casa e não viram Não dá Não dá pra gente comprar um gatinho de 3 minutos Pensa que... Pra onde que eu tô indo, gente? Eu tô indo pro lugar... O lugar ao contrário Gabriel, o papel... Eu vou te dar de ouvir Aqui... Aqui... É... 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 É que quando eu tô com vocês no coro A... Ah... É... 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 Isso aqui não é uma novelinha não, hein? Miguel... Isso aqui não é uma novelinha não, isso aqui é um bicho que era... É um menino irritante, é duro, hein? Eu vou te ajudar, mano! Doidinho! Eu vou te ajudar, mano! Não, não pode roubar a bicicleta dos outros! É... É... Eu vou te ajudar, mano! É... É... Então eu tenho que sair Eu saí do Adoptimus com o Mepiciri Porque eu estava atrasando muito o Mepiciri O Mepiciri Gente, eu vou faltar ele Porque minha mãe queria falar comigo O Mepiciri O Adoptimus O Adoptimus Eu estava atrasando muito Eu estava atrasando muito Eu resolvi vir aqui para o Mepiciri O Mepiciri O Mepiciri O Mepiciri Jogar até que bastante Eu vou pra casa Pra casa E a minha casa Casa, casa, casa Cabra Minha casa, casa, casa Cabra É Cabra Cabra Seca 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 Cabra 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 Seca Cabra Cabra A gente tá andando Vocês estão andando Aqui vai ser a sala A gente vai colocar aqui Aí gente, eu viro Eita, deixei esse aqui que vira a câmera Aí eu venho aqui Vai, vira, 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 vira Ei, virou Aqui é o tapete Vou pintar de roxo Lala, 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 lala Lala, lala Aqui Aí, gente Amarelo Aqui é a amarela Minha quarta cor preferida E está pronta a minha sala Pode brincar aqui, perotinho Aqui, gente Essa é a minha sala Aqui Eu vou colocar tapete Tapete Aqui 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 Eu vou para a cozinha Cozinhazinha Tenho 50 mais Despoio Aqui 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 Pronto Tem mais outra cozinhe aqui Só a mesa Aqui Aqui Tem mais outra cozinhe aqui 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 Obrigado. 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 Obrigado.